Olá seja bem-vindo a este canal no dia de hoje estaremos estudando mais uma seita oriental no caso estou me referindo a uma seita japonesa que tem por nome seicho noe ok o fundador desta seita japonesa foi um homem que teve muitos problemas familiares na sua infância e ele detém o nome de tanigushi mazaharu ok tanigushi mais conhecido né a palavra japonesa seicho noe significa lar do progredir infinito a obra principal da sua filosofia se encontra no livro a verdade da vida ok é como eu dizia para vocês a o fundador desta seita japonesa tanigushi ele nasceu no dia 22 de novembro de 1893 numa vila em um município de gobi no japão então ele teve muitos problemas no celular foi educado pelo seu tio de uma maneira severa seu temperamento era retraído e entregava-se a leitura com frequência então ele começou a sentir desgosto pela vida e a maldizer a sociedade ok depois de terminar a escola secundária apesar da oposição dos seus pais adotivos inscreveu-se numa faculdade de literatura inglesa na universidade de tóquio então ele alimentava ideias pessimistas sobre a vida e procurava uma explicação lógica do mundo e do homem é tanigushi entregou seu estudo teórico e prático de ciências psíquicas e que exerciam atração sobre ele nas quais depositava a confiança que poderia salvar espiritualmente o homem e a sociedade é quando surgiu a primeira guerra mundial e a guerra mundial estava a segunda guerra mundial estava no auge né imperava no japão uma literatura moralizante espiritualista e nacionalista tanigushi dedicou-se novamente à leitura e descobriu uma sutra budista tirando dela o ensinamento fundamental qual era o ensinamento não existe matéria como não existe doenças ok quem criou tudo isso foi o coração segue-se diz que a doença pode ser curada com o coração este conceito tornou-se fundamental nos no sessino e ok em dezembro de 22 tanigushi partiu para tóquio escreveu uma dissertação sobre a natureza religiosa do homem intitulada para a santidade e ele estabeleceu os fundamentos da filosofia de tanigushi a teologia do movimento é seito noie ok em 1923 escreveu o livro crítica a deus tendo judas iscariodes ou traidor como o herói ok ele passou judas iscariodes de vilão para o herói segundo tanigushi para tanigushi as pessoas não precisavam de uma religião que ele impusesse medo mas que trouxesse uma salvação amigável deixou influenciar-se pelas teorias de berthstone pela lei da ação criadora do coração do livro de horis homers zelwick é um americano e ele teve contato com a psicologia espiritismo estudou a também estudou também a ciência cristã ok então a este homem ele teve algumas decepções familiares e procurou através da literatura é prover as suas necessidades bem no dia 13 de dezembro de 1929 começou a escrever uma revista com o próprio título do atual grupo religioso e com lançamento do primeiro número da revista de primeiro de março de 1930 deu-se a fundação deste movimento religioso no japão a palavra japonesa seito no e quer dizer como eu dizia para vocês lar do progredir infinito então a ele começou então a ter contatos com alguns tipos de entendimentos religiosos misturou um pouco de tudo né e aí surgia aceito no e a o emblema central do grupo seito no e é formado pelo sol dentro do qual se vê a lua a cruz suástica demonstrando a síntese que realizou das grandes religiões seito no e significa abrigo lar de crescimento na plenitude da vida amor sabedoria abundância e todos os demais bens em um grau infinito recebeu então uma revelação divina né cinza cinza é o nome não existe matéria mas existe a realidade x o ensino básico do seito no e você é realidade você é buda você é cristo você é infinito você é inesgotável ou seja o humanismo totalmente declarado na filosofia seito no e ok taniguchi misturou introspecção psicológica e fenômenos psíquicos curando alguns doentes através da autossugestão e ele tornou-se assim uma espécie de curador né assim de no e ela é conhecida por suas doutrinas otimistas né então taniguchi começa agora ter é ao escrever começa a ter um otimismo e ele transmite esse otimismo para suas doutrinas é o que se denomina em alguns grupos pensamentos positivos né assim como a os cristãos evangélicos tem distorções né usando a bíblia o seu bel prazer como a questão da confissão positiva e da teologia da prosperidade usando textos dizendo que você sempre tem que pensar positivo positivamente e que tudo vai dar certo acorde de manhã declarando vou ser um vencedor tudo isso acontece dentro da seixi no e não condenamos o pensar positivo afinal de contas ninguém quer pensar negativamente as coisas mas não são esses pensamentos não são essas palavras declaratórias que vão fazer com que as coisas aconteçam você precisa trabalhar se empenhar estudar crescer e sim assim você vai conseguir é vitórias financeiras é um bom emprego e por aí vai mas não são mentalizar ou decretar palavras positivas que você vai conseguir alguma coisa ok isso é um tipo de feitiçaria mas não tem respaldo bíblico mas a 6 aceita 6 no e ela ela se prende nessas questões de palavras positivas e tudo vai dar certo porque você tem que acordar o dia declarando eu sou filho de de deus eu tenho saúde que bela manhã vai acontecer tudo de bom para mim diga isso vinte vezes na mente ou em palavras antes de se levantar em seguida e faça imediatamente o x o can ajoelhado na sua cama então esse simples método abrirá infinitas possibilidades para você é o que diz a revista da 6 no e acendedor 5i de 1973 página 5 ok é sim é xin zô can é uma oração uma prece meditativa uma prática espiritual praticada pelos adeptos da 6 no e acontece que quando nós começamos a investigar nós começamos a investigar as declarações da desta seita nós começamos a ver que ela entra em choque frontalmente com as escrituras sagradas do qual eles dizem ter um apreço ok então a quando nós começamos a investigar por exemplo o que taniguchi o fundador dessa seita ele fala sobre cristo nós começamos a detectar gravíssimos problemas né heresias de perdição sobre cristo taniguchi chegou afirmar que sua religião é superior ao cristianismo porque opera milagres e mais milagres do que cristo sente-se com autoridade para interpretar as palavras de cristo segundo as suas próprias convicções alguns católicos até que frequentam muito assistindo e muitos católicos eles disseram até que compreendem melhor a doutrina de cristo a doutrina cristã na seita no e são declarações de muitos católicos que mal conhecem a bíblia sagrada taniguchi é mais crido ele é mais reverenciado ele é mais citado do que o próprio senhor jesus cristo jesus ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por mim disse jesus este este é o único caminho para deus para a salvação porém a seiti a seiti no e ela interpreta essas palavras como se cada homem fosse o caminho a porta da saída de de deus não tendo deus outra alternativa a não ser a manifestar a sua força né ao homem né e o homem usando as suas palavras suas min é suas mentalizações positivas deus então estaria submisso a tudo isto ou seja um humanismo totalmente declarado por exemplo a bíblia nos ensina que deus tem usado o homem para os seus propósitos mas que não está preso ao homem não ele não depende do homem deus é onipotente deus é onipotente ele não precisa do homem para nada ok mas a religião seiti no e ela ela enfatiza no homem né a a glorificação no homem ok e é isso é tudo totalmente condenado pela bíblia sagrada do qual eles dizem tirar os seus ensinos né é é há muitos textos que eu poderia explanar com vocês mas eu apenas vou me dedicar em mateus capítulo 7 versículo 21 que diz a palavra de dios veja o que senhor jesus ele disse em mateus capítulo 7 versículo 21 se você crê nas escrituras crê na bíblia veja o que jesus disse jesus disse nem todo o que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus então a eles dizem ser uma filosofia de vida cristã mas é interessante que variadas religiões falam de cristo e nem por isso tenha cristo os mormons falam de cristo assim como o sismão jová falam de cristo variadas seitas falam de cristo mas não quer necessária não querem necessariamente os seus mandamentos não se preocupa em conhecer quais são as vontades de deus ok então por isso que jesus alerta nem todo o que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus até o próximo vídeo deixe seus likes seus comentários que se quiser se quiser se inscrever neste neste canal acione o sininho e até o próximo estudo deus abençoe grandemente em nome de jesus